Olá, aqui Coronel Henrique, deputado estadual por Minas Gerais. Eu sou o presidente da Frente Parlamentar em defesa das escolas cívico-militares e venho mandar um abraço para os meus amigos e para as minhas amigas de Uberlândia e trazer a excelente notícia que acabei de conseguir aprovar hoje, dia 9 de março de 2021, que Uberlândia seja contemplada como a escola do modelo das escolas cívico-militares do governo federal. Agora é a hora dos nossos companheiros da reserva, que serviram aí no nosso 36º Batalhão de Infantaria Mecanizado, participarem do edital, participarem do processo seletivo, para que o Ministério da Educação coloque em uma escola municipal de Uberlândia os nossos militares da reserva. Homens que a vida inteira formaram jovens para o Brasil, hoje irão cooperar para a melhoria da educação básica no município de Uberlândia. Um abraço para o prefeito Odelmo, que teve essa iniciativa de colocar Uberlândia como concorrente com todas as outras cidades de Minas Gerais. E agora vamos continuar trabalhando para levar educação de qualidade para a nossa gente, com disciplina, com respeito, com hierarquia e, sobretudo, com patriotismo e respeito aos nossos professores em sala de aula. Vamos juntos! Nada resiste ao trabalho. A cada um de vocês, um forte abraço! Obrigado! 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 Obrigado!